Com amor, lápis de cor, desenhei uma casinha pra gente ir morar Com fumaça na chaminé e o sol a brilhar no canto da página Com amor, lápis de cera, desenhei uma mangueira com os passarinhos É difícil traçar bichinhos sem saber desenhar Mas eu tentei, plantei um jardim caprichado, um pouco estilizado, diferente Pus uma cerca branquinha, embora a cerca nada tenha a ver com a gente E foi tanto meu empenho que o tal do desenho estava lindo Com os pássaros cantando e o sol saindo do canto da página Não tem um jardim caprichado, um pouco estilizado, diferente Pus uma cerca branquinha, embora a cerca nada tenha a ver com a gente E foi tanto meu empenho que o tal do desenho estava lindo Com os pássaros cantando e o sol saindo do canto da página Com amor, lápis de cera, desenhei uma casinha pra gente ir morar Com fumaça na chaminé e o sol a brilhar no canto da página Com amor, lápis de cera, desenhei uma mangueira com os passarinhos É difícil traçar bichinhos Sem saber desenhar